Olá e bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar o mundo da raça Jaguarundi. O Jaguarundi é um pequeno gato selvagem que é nativo da América do Sul e Central. Apesar de ser um felino menos conhecido, é uma criatura incrivelmente fascinante que merece mais atenção. Então, vamos mergulhar e aprender mais sobre esta raça única de gato. O Jaguarundi é muitas vezes referido como gato lontra devido ao seu corpo esguio, pernas curtas e cabeça pequena. Este felino não é apenas visualmente distinto, mas também é conhecido por seu comportamento único. Ao contrário de outros gatos, o Jaguarundi é diurno, ou seja, é mais ativo durante o dia. Este gato também é uma criatura solitária e raramente é visto com outros de sua espécie. Os Jaguarundis têm uma pelagem única que varia do marrom escuro ao cinza. Curiosamente, eles podem até ser de cor avermelhada ou marrom amarelada. Sua pelagem é curta e lisa, sem marcas ou manchas visíveis. Seus olhos são grandes e suas orelhas são pequenas e arredondadas. Esses recursos dão a eles uma aparência de raposa. Como mencionamos anteriormente, os Jaguarundis são diurnos, o que significa que caçam durante o dia. Eles têm uma dieta ampla que inclui roedores, pequenos mamíferos, pássaros, répteis e até insetos. Eles são conhecidos por suas excelentes habilidades de caça e podem subir em árvores e nadar para capturar suas presas. Os Jaguarundis também são animais solitários, e só se reúnem na época do acasalamento. Infelizmente, como muitas espécies de felinos silvestres, o Jaguarundi corre risco de extinção. Perda de habitat, caça e atropelamento são apenas algumas das ameaças que eles enfrentam. É essencial que tomemos medidas para proteger este incrível animal para que ele possa continuar a prosperar na natureza. Em conclusão, o Jaguarundi é um gato selvagem único e fascinante que merece mais atenção. Sua aparência de raposa e comportamento diurno o destacam de outros felinos, e suas habilidades de caça são realmente impressionantes. No entanto, devemos também reconhecer as ameaças enfrentadas por essa espécie e tomar medidas para protegê-la. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre o Jaguarundi e o encorajamos a compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para divulgar esse incrível animal. Obrigado por assistir!